Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu nasci a 26 de agosto de 1910 em Aracaju, capital do Sergipe. Quer dizer que tenho, vou fazer 102 anos agora em agosto. Meu pai faleceu aos 10 anos, aí a minha irmã, que já morava no Rio de Janeiro, que foi com a outra que casou, veio para a missa de sétimo e me levou. Minha mãe, com muita tristeza, me deixou para eu ter uma melhor educação. Eu trabalhei como aprendiz, eu entrei, eu tinha 14 anos. Aí eu passei para ajudante, para aprendiz, para ajudante e para chapeleiro. E o chapéu não é só chegar, eu quero um chapéu de abalada, eu quero um chapéu assim. Tudo tem nome, porque é dentro da técnica. Quer dizer que eu subi dentro, eu aprendi dentro da técnica. Aí eu sou uma pessoa sincera, não gosto de dever e fico doida enquanto não pago. Mas eu nunca, nunca adiantei um palmo adiante de mim. Faço aquilo e eu pudendo, eu fico sem nada e dor. Não é a todo mundo, a quem eu vejo que posso dar. A gente tem que viver bem, tratar bem, ser educada e trabalhar, né? Trabalhar, não parar. Não desanimar, eu não desanimo não. 좀нее com ontoibos de uma pessoa nos complementar. E deixa eu ver włas dafür. Para começar, eu terminei alguns cachorros de pequenação e para saud través do que soube. É uma pessoa que, muitas vezes a hartas? E facilita, uma espécie de água. Agora, nós iremos! Obrigado.